Se você é empreendedor, eu tenho certeza que a palavra empréstimo já passou pela sua cabeça algumas vezes, né? Tá considerando pedir o empréstimo, mas ainda tá com dúvidas de qual é a melhor opção pra você? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou te falar 4 linhas de crédito pra empresas que você precisa conhecer. Logo, logo, depois da vinheta! Oi, eu sou a Amanda e nesse PJ eu vou te contar mais a fundo sobre algumas das opções de empréstimos disponíveis pro perfil do pequeno e microempreendedor. E eu espero muito que até o final desse vídeo eu consiga te ajudar a escolher qual linha de crédito pode ser a melhor opção de empréstimo pro seu negócio. Então, vem comigo! Pra começar uma empresa ou pra manter ela forte e competitiva, é preciso planejar bem e ter em mente quais são as suas metas em curto e longo prazo. E por isso, é necessário ter dinheiro pra investir, seja pra dar aquele pontapé inicial, pra expandir ou até mesmo pra tirar a sua empresa do vermelho. E é justamente aí que vem aquela dúvida. Como que eu vou conseguir esse dinheiro? A gente já fez um vídeo de como pedir o empréstimo e nele mencionamos algumas modalidades de crédito que existem. Além desse, também tem outro vídeo inteirinho falando sobre como conseguir dinheiro de outras formas, além dos empréstimos bancários e de instituições financeiras. Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição pra você assistir depois. No vídeo de hoje, eu quero me aprofundar mais nas possibilidades de empréstimos. Porque eu sei que pedir o empréstimo ainda pode ser um tabu pra você e que pode te deixar com muitas dúvidas. Mas calma que eu tô aqui pra te dizer que não é nada do outro mundo e que ele pode ser sim uma boa opção pro seu negócio. Mas pra ter certeza disso, precisa ter muita pesquisa e um bom planejamento. Dessa forma, você não vai se enrolar e não corre o risco de que isso vire uma bola de neve e piore a sua situação financeira ao invés de melhorar. Há muitos tipos de empréstimos disponíveis. Quando o dono do negócio sabe quais são os seus problemas e quanto dinheiro precisa, fica muito mais fácil escolher a opção que pode ajudar o negócio a crescer. Mas antes de escolher qual linha de crédito você vai solicitar, a minha dica antes de mais nada é tenha o valor que deseja pagar pré-definido e tenha também um bom planejamento. Isso vai te ajudar não só na sua gestão, como também vai te dar mais credibilidade na hora da aprovação com uma instituição financeira ou um banco. Afinal, eles querem ter certeza que você vai ser um bom pagante. Beleza! Você já se organizou, já se planejou, definiu seus objetivos e tem certeza que o empréstimo é a melhor escolha pra você. Vem agora a grande pergunta. Qual a linha de crédito que eu devo escolher? Bora comigo que eu vou te ajudar. Vamos conhecer melhor 4 linhas de crédito pro empreendedor? A primeira é a crédito pra capital de giro. Antes de explicar como funciona o crédito, eu vou falar bem rapidinho do capital de giro em si. Pra resumir de forma bem simples, é aquele dinheiro extra que a sua empresa precisa pra pagar as contas do dia a dia. Isso inclui despesas como salário dos funcionários, aluguel, contas de luz, água e outros custos que mantêm o seu negócio funcionando. A gente também tem um vídeo sobre capital de giro e tudo que você precisa saber pra ajudar a organizar melhor esses custos. E aí você já sabe que vai estar aqui na descrição pra você poder ver depois. Então, já deu pra perceber que ele é bem importante, né? Por isso, existe uma linha de crédito voltada só pra ele. Vamos ver algumas características? É flexível e menos burocrático. Você não precisa explicar ao banco ou instituição como vai gastar esse dinheiro. Então, se precisar pra quitar o aluguel ou pagar o salário de algum funcionário, essa escolha vai partir de você. Isso te dá mais flexibilidade na hora de organizar sua gestão interna. Uma coisa muito legal dessa opção é que, geralmente, o processo é menos complicado do que outros tipos de empréstimo. É claro, você precisa ter o seu negócio formalizado e manter os documentos em ordem, como CNPJ, TRG, CPF dos sócios, contrato social, balanços e demonstrativos financeiros dos últimos anos. Ah, e também pra você ficar sabendo logo, provavelmente eles vão analisar a saúde financeira do seu negócio. Por isso, mantenha um bom histórico, suas contas em dia e tudo isso vai te dar uma boa reputação. Então, já dá uma organizada nessa papelada se você decidir por esse tipo de crédito. Hum, mas aquela pergunta chata. E as taxas? No crédito de capital de giro, as condições podem ser diferentes. Mas, em geral, as taxas de juros costumam ser baixas e você pode pagar em um prazo de 12 a 60 meses. Mas eu já aviso que podem existir opções ainda melhores pro seu perfil. Então, dá aquela pesquisada boa antes. Uma boa dica aqui é, algumas linhas de crédito de capital de giro são criadas especialmente pra certos tipos de negócios, como é o caso dos restaurantes, por exemplo. Isso pode trazer condições especiais pro seu caso, então fica de olho nisso também. E agora, onde que eu vou solicitar esse tipo de crédito? Você pode solicitar seu crédito de capital de giro em fintechs ou com bancos tradicionais. Então, procure não só o seu banco, mas veja também qual melhor se encaixa na sua situação. Vamos agora falar da segunda opção, que é o crédito BNDES pra pequenas empresas. Sim, não sabia? Agora você vai ficar sabendo. O BNDES tem um programa especial com cerca de 65 instituições financeiras que oferece esse crédito pra apoiar microempresas e empresas de pequeno porte do Brasil. Então, bora conhecer mais o que ele tem a oferecer? Ele é um crédito que pode ser usado pra financiamento ou empréstimo. Você pode usar o dinheiro pra diversas finalidades, desde novos projetos até a quitação de dívidas. As taxas médias de juros ficam em torno de 1,3% ao mês, incluindo a remuneração do BNDES e do agente financeiro. O prazo de pagamento varia de 1 a 5 anos, o que dá uma certa flexibilidade pro empreendedor. E, além disso, o BNDES oferece um cartão de crédito especial. E como que esse cartão funciona? Ele é uma opção muito parecida com o cartão de crédito comum, sendo emitido por instituições financeiras credenciadas pelo BNDES, junto com algumas empresas de bandeiras. A diferença é que, com ele, você pode financiar mais de 220 mil produtos e serviços disponíveis no portal de operações do cartão BNDES. Mas calma, que também não é só solicitar e sair gastando assim, não. Primeiro, você precisa verificar quais são as instituições financeiras credenciadas que dispõem desse cartão. Em segundo lugar, existem algumas coisinhas, como o limite e taxas, que você precisa saber. O limite do cartão pré-aprovado é de até 1 milhão de reais. As parcelas fixas são de 3 a 48 meses para facilitar o controle das despesas. E as taxas de juros costumam ser competitivas para tornar o financiamento mais acessível, sendo atualizadas mensalmente e podem até variar. Mas costumam ficar ali em torno de 1,66% ao mês. E para poder usar o cartão BNDES, precisa ter algumas condições. Essas condições são A sua empresa precisa estar no Brasil e ser de controle nacional. A atividade da sua empresa deve estar de acordo com as regras do BNDES. E precisa estar em dia com obrigações como INSS, FGTS, RAIS e impostos federais. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa opção de linha de crédito do BNDES. E agora, vamos para a terceira opção, que é o microcrédito. Essa aqui tem se tornado uma queridinha das linhas de crédito para o pequeno empresário. Isso porque o microcrédito é uma ótima opção para atender as necessidades financeiras de pequenos negócios que cada vez mais vêm crescendo como opção acessível para o empreendedor. Inclusive, a gente já falou sobre ele em diversos outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar todos eles linkados na descrição, caso você queira assistir depois. Mas afinal, o que é o microcrédito? É a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedor. Sejam eles formais ou informais. E é um tipo de crédito voltado para o financiamento das atividades dos negócios. Normalmente, o público-alvo desse tipo de empréstimo é voltado para empreendedores que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional. Mas isso não é uma regra, tá? O que você precisa saber é O valor do empréstimo pode variar dependendo da instituição financeira escolhida. Mas geralmente fica na faixa de R$ 300 a R$ 20 mil e deve ser compatível com as necessidades do seu negócio e da sua capacidade de pagamento. O banco provavelmente vai solicitar informações adicionais sobre o seu planejamento e como o empréstimo beneficiará o seu negócio. Então, é aquilo que eu reforço todo o vídeo, né? Planejamento é essencial. E quais são as vantagens do microcrédito? Menos burocracia na liberação do financiamento. Taxas de juros competitivas, muitas vezes abaixo do mercado. Para obter o microcrédito, basta procurar a instituição financeira que oferece sua opção e comparar quais são as condições de cada uma e escolher a que melhor se adequa ao seu orçamento. Em seguida, entre em contato com a instituição escolhida e entregue os documentos necessários e aguarde a liberação do crédito. Alguns dos bancos mais populares que oferecem o microcrédito são BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Banco do Povo e o Banco do Nordeste. A minha dica de amigo para você é que essa é uma ótima opção, mas é também fundamental ter responsabilidade e garantir que o seu uso contribui para o crescimento, melhor gestão e o sucesso da sua empresa. E por fim, vamos falar da quarta linha de crédito, o empréstimo com garantia para as empresas. Essa é uma modalidade de crédito que oferece oportunidades, não apenas para empresas, mas para qualquer pessoa. Mas para pequenas empresas, essa opção de empréstimo é muito popular por várias razões. A principal é que o processo é relativamente simples. Basicamente, você oferece um bem valioso, como uma casa, um carro, como garantia para o seu empréstimo. Como você tem algo concreto para oferecer como garantia, fica mais fácil do credor emprestar o dinheiro, entendeu? O risco para ele é menor, porque ele tem alguma segurança de que, de certa forma, o valor vai ser devolvido. Então, é bem prático, tanto na hora de ser aprovado, quanto para receber o dinheiro. Ah, e essa linha de crédito acaba te dando algumas outras vantagens também. Isso porque essa garantia de pagamento para instituições financeiras gera condições mais favoráveis, como taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais estendidos. Sim, uma das principais vantagens é que com os prazos de pagamento mais longos, as parcelas mensais ficam mais baixas, facilitando seu gerenciamento financeiro. Mas existem também algumas desvantagens, como o risco de perda do seu bem, ou seja, se você não pagar o empréstimo, o bem dado como garantia pode ser perdido. Então, entenda todas as responsabilidades envolvidas e garanta que o seu negócio possa cumprir os termos de contrato para evitar a perda daquilo que é seu. É preciso ter muito planejamento e compromisso financeiro. Então, tenha cuidado para não sobrecarregar as suas finanças com um empréstimo grande demais. E antes de fechar, vamos de bônus? Vamos falar um pouquinho de algumas opções de linhas de crédito criadas especialmente para apoiar mulheres empreendedoras e impulsionar micro, pequenas e médias empresas administradas por mulheres. Sim, essas iniciativas surgiram com o propósito de fortalecer o empreendedorismo feminino e dar suporte financeiro a empresas lideradas por mulheres. Em São Paulo, foi criado o Desenvolve Mulher. Vamos ver o que essa modalidade oferece? Limite pré-aprovado de até 200 mil reais. Se o financiamento for destinado a equipamentos, reformas comerciais e outros fins, 30% do valor pode ser direcionado ao capital de giro e taxa de juros a partir de 0,33% ao mês acrescidos na Selic. E isso não é exclusivo de São Paulo, não. Outros exemplos tem aqui no Rio de Janeiro também. Existe o Elas em Foco, que tem como objetivo promover o crescimento dos negócios, investir em capital de giro, adquirir equipamentos e expansão. Então, essas são algumas das possibilidades proporcionadas pelas linhas de crédito disponíveis do programa, que vão variar de acordo com cada projeto. Ah, também tem no Mato Grosso, que é o Mulher Empreendedora. E algumas condições dessa modalidade são valor disponível de até 15 mil reais com juros de 0,37%, carência de até 6 meses antes do início dos pagamentos e prazo para quitação do financiamento de até 42 meses. O link de todas elas vai estar aqui na descrição para você pesquisar mais. E depois de todas essas modalidades, acha que alguma faz sentido para o seu negócio? Você já conhecia todas elas? Tem alguma outra que você quer saber e eu acabei não falando? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz um outro vídeo sobre essas linhas de crédito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se sim, se inscreve no canal e deixe seu like para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. Esse foi o nosso último PJ de 2023. E a gente vai dar uma pequena pausinha no final desse ano. Mas sem desespero, porque logo, logo no ano que vem, a gente está de volta. Mas para quem não quer esperar e quiser saber mais sobre esse e outros conteúdos que ajudem o seu negócio a crescer, tem vários outros vídeos aqui no canal para você ir maratonando enquanto isso. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até ano que vem. Tchau, tchau!